Crianças, não toquem em coisas que não são suas. Pode ser perigoso, vocês não sabem o que tem dentro. Eu sou uma adulta. Vazio. Eu sou uma adulta. Cadê você? Tá pronta pra escola? Aham! Mia, você podia se machucar. Se você ficar no telefone enquanto anda na rua, você pode tropeçar em algo. É muito importante. Eu preciso atravessar a rua. Não dá pra atravessar aqui. Tem que usar a faixa de pedestres. É muito perigoso. Uma bolsa! Interessante! Não encosta! Pode ser bem perigoso! Crianças, não toquem em coisas que não são suas. Pode ser perigoso, vocês não sabem o que tem dentro. Estou atrasado! Estou atrasado! Estou atrasado! Oi! Oi! Você quer pegar carona comigo? Eu tô indo pra escola também. Olha! Eu tenho até um gatinho! Não, Mia! É um sequestrador! Não, Mia! Não! É um sequestrador! Nunca fale com estranhos e nunca entre em carros que você não conhece! Oh, não! Oh, não! Mia! Para! Não usa esses fones quando estiver na rua! Porque você não consegue ouvir os carros! Shuuu! Eu posso ficar em casa sozinha! Sozinha? Uh-oh! Eu sei o que fazer! É bom! É bom! Aaaaaaah! Não, 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 Mia, não faz, é perigoso. Mia, você nem toca nisso. Tem produtos químicos que são perigosos pra você. Desculpe, eu não sabia. É só usar toalha e água. Quem é? Entrega. Ok. Ah, cadê você? Eu tô te vendo. Sou eu Mia, porque você abriu a porta para um estranho, pode ser bem perigoso. Primeiro você tem que conhecer quem tá lá, olha pela janela ou pergunta. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo.